Agora a vitória no Espírito Santo, conversar com a Rádio América AM, a pergunta é de Vanda Simas. Bom dia, Vanda. Bom dia, ministro. Muito bom dia. Eu gostaria de saber se há pretensão de ampliar o FIAS para pós-graduação, mestrado e até para o doutorado. Vanda, temos sim a ideia de estender o financiamento estudantil para pós-graduação. Nesse momento, nós estamos concentrados em estender o financiamento estudantil para cursos técnicos, inclusive financiando empresas que queiram qualificar seus trabalhadores. Então, a nossa próxima etapa, a partir de março, é o lanceamento do financiamento estudantil para cursos técnicos e profissionalizantes. E, senhor, numa segunda etapa, estender para a pós-graduação. O nosso foco agora é a educação básica e, portanto, o financiamento estudantil para profissionalização em nível médio. Vanda, você tem outra pergunta? Eu tenho, sim. Ministro Fernanda Haddad, desculpa. Eu queria saber, o Ministério da Educação já estuda um novo formato para o Enem deste ano, para que não asem os problemas ocorridos nos anos anteriores, ministro? Olha, há uma clara evolução na logística do exame, que é monumental, 5 milhões de inscritos. O Inep tem conseguido dar respostas para os problemas que ocorrem, que são pontuais, mas há uma evolução contínua. Você veja, Vanda, que o Enem americano tem 85 anos e todo ano ele é obrigado a, em torno de mil a duas mil provas, ele é obrigado a reaplicar por algum problema, ou de tentativa de fraude, ou de aplicação, no universo de 2 milhões. 0,1%, 0,2%, mesmo os americanos que têm um século de tradição no exame, eles são ainda obrigados a enfrentar esse tipo de problema. Os problemas passados foram resolvidos, há problemas presentes que serão resolvidos. Nós tivemos, no ano passado, por exemplo, o portal do Sisu estava lento, se dizia que nós tínhamos que aprender com a Receita Federal. Esse ano, o Sisu funcionou plenamente online. A Receita Federal opera offline, opera só por transmissão de dados. O Sisu funcionou online durante seis dias, sem interrupção, ou seja, um portal que foi perfeito, mas foi um aprendizado. Nós não teríamos aprendido se não tivéssemos trocado experiências, ouvido especialistas, inclusive do Serpro, da Receita, para aprender e melhorar os serviços. Então, será continuamente aperfeiçoado o trabalho do Inep. E nós já estamos num padrão importante. A empresa de gestão de risco, que presta serviços para empresas como Petrobras e até no exterior, me deu um depoimento de que se surpreendeu com o grau de organização de um exame tão gigantesco quanto o Enem. A capacidade do Poder Público realizar uma prova tão complexa como é o caso do Inep e do Enem.